De volta com o TVMA News desta terça-feira, dia 30 de abril, não custa repetir, termina hoje o prazo para o envio da declaração do imposto de renda, hein? Atenção você, segundo a Receita, 5 milhões de brasileiros ainda vão enviar, devem enviar. 8 horas e 59 minutos, o Vida Laraújo vai mostrar para a gente agora um problema muito sério de acúmulo de lixo. Vamos entender então com o nosso querido Vida Laraújo. Estamos na Avenida Celeste Bezerra, aqui próximo ao mercado da produção, onde o lixo tem tomado conta da situação e tirado o sossego dos moradores. Temos até um convidado especial aqui para poder realmente representar a coisa. Olha aí, Chico Nogueira está mostrando. O lixo toma conta aqui do espaço porque os moradores vêm colocando também através da coleta e o descarte regular de lixo. A coleta seletiva passa todo dia, mas todo dia tem lixo também. Só que o detalhe é o seguinte, na hora do recolhimento do lixo, os moradores também têm reclamado da forma como o processo está sendo feito. O Sr. Benedito está por aqui para conversar com a gente. Sr. Benedito, todo dia essa quantidade de lixo aqui? Todo dia, todo dia essa quantidade de lixo e tem gente que chega aqui com o carro e descarrega todinha aqui. É não. É, é em tu e é tudo. Onde pegou aqui, onde? E deixou desse jeito aí. Agora a coleta está vindo? Como é que está sendo assim? Não, a coleta vem. Vem, né? Veio quando? Ontem? Ontem veio. Veio ontem. Veio ontem, mas só que não pegou tudo, né? Sim. Pega, aí que deve pegar e o resto vai embora. Rapaz, a demanda de lixo é muito grande aqui. O container já está cheio. Ontem tinha três caçambas aqui pegando lixo. Olha como está aí. Isso aqui ficou. Foi? Não levaram, não? Isso aqui não levaram. Ah, entendi. Levaram do lado do lado. Do lado do cara não levaram, não. Isso aqui provoca muitos problemas da saúde. O senhor mora por aqui pertinho, né? Mora aqui há 40 anos. Está vindo de tudo aqui. E quando vem fazer o recolhimento, joga também no canal aqui, não? A carregadeira, quando vem, a metade fica no canal. Você pode olhar, afirmar aí que está no canal aí. E onde está pegando dentro do canal? Aqui tem de tudo. Tem vaso sanitário. Tudo é, colchão. É colchão. É tudo. É sofá, tudo é aqui. Não tem disciplina nenhuma na coisa e isso provoca, claro, muitas doenças. Tem pelo menos três containers nessa avenida aqui. E é claro que dentro da condição natural, pela demanda de moradores pelas casas da região, é para que a coleta venha, faça o recolhimento, mas que os moradores também precisam da disciplina. O povo também não compara, não. O povo não compara. Tem gente que chega aqui, vê o contínuo sequinho aqui, joga no chão, mas não joga lá dentro. Pois é. É uma situação triste. É, o povo aí, se a gente reclamar, quer brigar com a gente. Quer brigar, né? É, tem que deixar para lá mesmo. Sr. Benedito, muito obrigado pela sua participação. Estamos registrando aqui na TV Mar Canal 25, próximo ao mercado da produção. Ali no fundo, ali o Chico já mostrou, tem o mercado. O mercado da produção ali no fundo. Aqui os veículos passam com destino a Lagoa Mundau. Esse canal aqui é o que também deságua na Lagoa Mundau. E naturalmente já chega poluída nessa situação, que é realmente muito triste. Uma falta de disciplina dos moradores. O poder público tem feito seu papel, né? A coleta seletiva tem passado no local, mas a demanda de lixo é muito grande. E aí acaba transformando esse local aqui em um ponto feio, né? Um ponto de extremo risco à saúde e que tem tirado o sossego, sim, dos moradores e de quem passa aqui na região. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25, na NET. Tá aí. Muito obrigado ao Viderlan. Obrigado também ao seu Benedito, que fez aí a denúncia. E um detalhe muito importante, gente. Fora tudo que a gente viu da sujeira, ali é um berçário de mosquito. E aí tem uma coisa que eu me lembrei. Quando o Davi Maia, que hoje é deputado estadual, ele presidiu a Islum, ele dizia uma coisa que é verdade e está comprovada agora com essa reportagem do Viderlan. O que acontece? Os moradores fazem a parte deles. Aí a Islum vai lá e retira. Só que ali virou um ponto. Como as pessoas sabem que há a coleta do lixo. O que acontece? Algumas pessoas que passam por ali diariamente fazem desse local um ponto de descarte de lixo. Com a certeza de que a Islum vai lá recolher o lixo. O cidadão aí, o nosso querido Capitão América, foi, jogou o lixo e também, coitado, né? Não tem nem o que falar. Não dava nem para ele pegar a caixa de ovo aí e colocar lá, porque está uma verdadeira esculhambação. Então, o problema do lixo no Brasil é tão sério que pela lei de descartes de resíduos sólidos, a política nacional de resíduos sólidos, todos os municípios brasileiros tinham que ter acabado com os lixões em 2014. Só que nós estamos em 2019, mais de 3 mil municípios brasileiros ainda continuam jogando o lixo assim, a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento. Aí tenho que dizer a verdade. Alagoas foi o primeiro estado do Nordeste a acabar com os lixões. Ponto para nós. Obrigado, Alviderlan. Fica aí, mais uma vez, o chamamento ao poder público, mas uma coisa é certa. A galera já sabe que jogou, retiram, jogou, retiram. Aí fica esse ciclo. Quem sofre? Os moradores da região, porque aí, meu amigo, fora o lixo, rato, barata, tinha até um porco ali, não foi, no início da reportagem? É um berçário de mosquitos. E aí, nós sabemos, dengue e companhia rolando na maior. Vou para a câmera 1, porque a Secretaria da Fazenda tem um trabalho muito importante em relação à emissão de notas fiscais. Vamos ver se o José está melhor de saúde? Vamos na 2, agora chamar a matéria na 1 com ele, o repórter mais bonito do Brasil, para lá de competente, Fernando Palmeira. Atenção a empresários, contribuintes, consumidores, que também, por conseguinte, são contribuintes do Estado de Alagoas. A Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, está chamando a atenção de todos para a evolução tecnológica, a era digital, para a emissão de cartões, os cupons fiscais. E a tecnologia está imprimindo aí que nós comecemos a nos adaptar cada vez mais a esses avanços tecnológicos. E para falar sobre tudo isso, a importância do acompanhamento desses equipamentos, estou aqui com o Marcos Araújo, Auditor Fiscal da Cefaz, que nos fala sobre a necessidade de todos estarmos acompanhando essa tecnologia. Bom dia, TV Mar, bom dia a todos. Espero ajudar, contribuir de alguma forma a vocês aqui. Como é, vamos fazer uma rápida digressão de como era o sistema que funcionava mecanicamente, praticamente, e hoje na área digital e a necessidade de empresários e o próprio consumidor também estarem mais adequados à emissão desses cupons fiscais? Bem, no começo existia o talão de balcão chamado D1 Modelo 2, depois houve uma evolução tecnológica, ele passou a ser chamado SF, uma máquina lacrada pela Secretaria e que posteriormente já, na atualidade, com a evolução, com a demanda nacional, foi criada a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Pois bem, em 2015 a Secretaria criou um calendário de implantação por faturamento e segmentação das empresas. Em outubro do ano passado, chegamos à última etapa dessa implantação. Diz a instrução normativa e mais alguns atos que reportam o assunto, que da implantação ou sua adesão voluntária, nós temos um ano para devolver o talão que possua e cessar o uso do equipamento fiscal modelo antigo. É nessa linha que nós publicamos. Na semana passada já fizemos a republicação, convocando os contribuintes, a que ainda não fizeram, a que o façam em 30 dias. Pois é, até segunda-feira 22, o prazo para regularização. As empresas, esses equipamentos que ainda estão em uso, muito embora já fora do prazo de validade, há necessidade premente de se mudar. O que é necessário se mudar, e nessa lista que a CFI já tem, já há alguns que já atenderam, mas muitos ainda, infelizmente, não estão atendendo. É simples, são dois procedimentos. O emissor de cupom fiscal, a maquinazinha, basta que o estabelecimento procure a empresa credenciada. São empresas de tecnologia que a Secretaria designou e definiu como aptas a fazer a cessação de uso do equipamento. Para acessar o ECF, resumindo, a empresa não precisa ir a Cefaz, basta procurar uma empresa credenciada de tecnologia. Segundo assunto, o D1, talão de balcão, modelo 2, esse sim, as empresas devem procurar os seus contadores, se ainda não possuírem no estabelecimento, e nos procurar o balcão de atendimento de qualquer de nossas unidades e proceder um processo. Nesse processo, pronto, está resolvido o seu problema. Temos no interior do Estado, temos também lá em Delmiro Gouveia, Penedo, Porto Calvo, são pontos estratégicos para dar facilidade ao contribuinte. Qualquer de nossas unidades é apta a receber esses documentos, não há nenhum problema, nenhum impedimento. Pode ser até num simples já. Entregou, já está ok. Bom, tem uma série de vantagens nessa mudança, não tem? Tem, perfeito. Eu costumo dizer que é um tripé, secretaria, consumidor e o contribuinte, né? Isso é bom para os três, não há dúvida disso. Pois é, olha, vantagens tecnológicas, como por exemplo, até para a economia de papel, enfim, a agilidade, a segurança técnica e a tecnologia, não podemos ficar simplesmente olhando para trás. É preciso que todos os contribuintes e empresários aproveitem e atendam a esse chamado importante da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, da Organização Ardor de Mello, no canal 25 da NET. Mais uma vez, obrigado ao Fernando Palmeira. Vamos ver, então, as manchetes da Gazeta Web, antes de ir para o intervalo, porque já já tem os pitacos do Alexandre Lino, tem a previsão do tempo, amanhã tem rodada já, mais uma vez, e o Palmeiras já está em Maceió para enfrentar o CSA, hein? Parece que uma vez, em 86, o CSA ganhou do Palmeiras. O Lino vai falar disso. Operação prende suspeitos de lavagem de dinheiro, estelionato e agiotagem. Líder do grupo e proprietária de estabelecimento que vendia açaí foi presa. Vamos agora a Giraldo Ponciano, comerciante é preso por venda de mercadorias fora da validade, hein? Os detalhes estão aí na Gazeta Web, o maior e melhor portal de notícias de Alagoas. Agora, essa notícia que deixou muita gente triste, porque vocês viram, né? Aquele casal que estava indo para a Lua de Mel, infelizmente, houve um acidente e a noiva morreu e o noivo agora recebeu alta do HGE. A esposa, infelizmente, faleceu. Benedito Bentes, militares apreendem armas em barraco no Cidade Sorriso 1. Mais uma vez, Lei Maria da Penha, ainda na página policial, suspeito de agressão é preso após bater na irmã e acertar bebê no interior. Casos assim se repetem, né, Márcio? Deve ser divulgado hoje, a expectativa, isso aqui é muito, muito, muito importante. É possível que o Serviço Geológico do Brasil divulgue hoje, o laudo lá do Pinheiro. Estamos na expectativa e acompanhando aqui nos bastidores. Homem assassinado com 12 tiros na chã do Pilar, 6 deles na cabeça. Isso aqui é crime de ódio, certeza. Quando é assim, essa raiva toda. Vimos ali a modelo Caroline Bittencourt, que morreu no mar lá de Ilha Bela. Vamos fazer o seguinte, Josi. Coloca o G1, por gentileza, o G1 nacional. Queria falar também da situação na Venezuela. O Guaidó, o Juan Guaidó, diz ter apoio de militares para, por fim, a usurpação na Venezuela. Por que tudo isso? O outro líder da oposição estava preso e saiu, e se uniu ao Guaidó. A gente ainda vai ouvir falar muito da Venezuela nos próximos dias. Até martelo vira arma contra invasão do coral sol no litoral brasileiro. Essa matéria também muito legal, os detalhes no G1 nacional. Escuro demais? Isso aqui tem a ver com Max Media. Cineastas explicam dificuldade de ver batalha em Game of Thrones. O Márcio gostou da pronúncia. Da reeleição de Maduro, a tentativa de tirá-lo do governo. Entenda a situação na Venezuela. E eu chamo a sua atenção para essas duas notícias antes de ir para o intervalo. O desemprego continua subindo e agora atinge 13 milhões e 400 mil brasileiros, é o que informa o IBGE. E aqui a informação da modelo Caroline Bittencourt, que está sendo velada em São Paulo. Ela que tinha 37 anos e morreu depois de cair no mar de Ilha Bela. Uma ventania terrível, um mar revolto. O marido estava com ela, tentou salvar, mas infelizmente não conseguiu. E a importância também do imposto de renda. Vamos fazer isso, vamos para o último intervalo de hoje. E eu volto já já com a previsão do tempo. Os pitacos do Lino, muita informação para você. Até já. Legenda Adriana Zanotto